Eu amo cada vez santuar Minha alma fica no ar É você que me conhece melhor do que ninguém Com você fui diferente Provei o que eu nem tinha menti Descobri o que é amar alguém Mas se eu for falar de amor Peço por favor, deixa eu citar Teu nome pra quem me viu no meu pior Eu quero ser melhor Deixa eu ser o que tu é pra mim Eu amo cada vez santuar Minha alma fica no ar É você que me conhece melhor do que ninguém Com você foi diferente Provei o que eu nem tinha menti Descobri o que é amar alguém Mas se eu for falar de amor Peço por favor, deixa eu citar Teu nome pra quem me viu no meu pior Eu quero ser melhor Deixa eu ser o que tu é pra mim Eu vou falar de amor Peço por favor, deixa eu citar Teu nome pra quem me viu no meu pior Teu nome pra quem me viu no meu pior Eu quero ser melhor Deixa eu ser o que tu era pra mim E até o que eu nunca gostei em mim Você me ensinou pra quem me viu no meu pior Teu nome pra quem me viu no meu pior Teu nome pra quem me viu no meu pior Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto